Oi pessoal, bem-vindos para mais um vídeo. Vamos acompanhar que é aniversário da vovó da Jojo Todinho, a vovó Rita. E ela está muito faceira aí, gente. Ela colocou até cílios. E a Jojo terminou o treino e foi almoçar com a avó dela e depois iam tirar fotos, né, para o aniversário. E a Jojo cuida muito bem dessa avó dela. E a Jojo Todinho está certa, né? Ela é raiz. Ela tem a vida dela de rica, né? Enricou, mas não deixou a família de lado, né? As primas, cada passo ela está com as primas curtindo, né? E curte muito a avó dela também. Então, vamos acompanhar. E a avó dela vai fazer 80 anos, mas é muito sabida, gente. Essas velhinhas muito espertas, quer saber tudo sobre a viagem da Jojo, aí pergunta tudo. Então, vamos acompanhar. Deixa teu like, comenta e compartilha. Porque aqui vocês vão ver, né? Uma família, assim, bem real mesmo. Realzona mesmo. A Jojo e a família dela, eles são real, né? Mostram tudo na realidade. Então, vamos acompanhar o vídeo. Deixa teu like, comenta e compartilha. Treino finalizado. Vou almoçar com o vovó, que hoje é dia de tirar foto de vovó e o seu nível. É, gente. A viagem foi maravilhosa. Tenho que te contar, avó. Tenho que te contar. Posso te contar? Não. Não vai ficar chateada? Não. Namorei muito. Ó que ó, beijou muito. É mãe. Ela quer saber dos detalhes da viagem. Vou te contar tudo. Quer saber todos os detalhes? Vou te mandar aqui agora. Nem tudo. Ah, nem tudo ela quer saber. É, Ritinha. Tu foi lá ver a briga, Ritinha? Dona Rita. Isso aí. No seu luxo, né, Ritinha? Na sua paz. É. Tá com as pernas do... Oi, tentou. Oi, tentou, Ritinha. Oi, tentou. Oi, tentou. Tchum, 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 tchum. Vai. Vamos lá na Constância e comprar tuas sandálias. Porque ela quer duas sandálias, não quer uma, não. Porque ela quer dois sandálias, porque ela quer dois vestidos. Essa, Ritinha. Essa, Ritinha. Vai, quer uma pra chegar na festa e uma na hora do parabéns. Na hora do parabéns. É, Ritinha. É, é deputante. E... E, 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 e isso aí. Eu não aguento que... A mulher soube. Ela aí não alçou, né? É mágoa, não é mágoa. O que que eu tenho? Falou com a mulher que eu faço. Vamos fazer as fotos. Deixa eu vir aqui com a Jo, que eu acho que tem uma menina, e eu passo o contato pra você falar com ela. O... É mágoa? É. Que eu leve o casaco. Vai fazer frio o quê? Olha aqui pra mim, deixa eu te ver. Gente, ela tá até... Ela aí que tá com o batom no dente. Ela tá até de cílios. Olha isso, Brasil. Não aguento que ela não. Aline, só você, cara. Jacó, cadê, cadê? Mostra um pouquinho do make. Aqui. O tia tá demais. Eu não aguento que ela não. Ou falou assim, tá? Eu não aguento que ela não aguento. Obrigado.